Falando de lado B, eu não podia deixar de cantar uma música que eu particularmente gosto muito Ela fez muito sucesso, mas ela é um pouco esquecida nos pagodes Mas a música é top, se liga só E foi assim que tudo aconteceu Num simples olhar, num olhar discreto querendo se dar Já foi me chamando de amor, dizendo pra todos que agora eu sou Sou sim, seu namorado, eu sou seu novo namorado Com muito prazer, apaixonado por você Sou sim, seu namorado, eu sou seu novo namorado Com muito prazer, apaixonado por você Mas aí, não pode descuidar, se descuidar do amor complica, se liga Mas foi assim que também tudo terminou É, eu não percebi e você nem sequer notou Que a gente quase não se via, parecia até que não se conhecia O que era lindo ficou triste, e hoje apenas amizade existe Tudo acabado, o nosso amor está acabado Foi bom enquanto durou, foi bom enquanto existia amor Tudo acabado, o nosso amor está acabado Foi bom enquanto durou, foi bom enquanto existia amor É, eu não percebi, salve até que eu sou mesmo Céu do nosso amor